Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20 e 2 Versículo 14 Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira e você diz amém. Querido, essa bem-aventurança de quem lava as suas vestes no sangue do cordeiro, ela tem uma especificação bíblica e um direcionamento. Bem-aventurado são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que possam ter direito a entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurado aqueles, ou seja, aqueles que um dia saíram de um estágio de mortos para vivo. Que é isso, Trovão? Como o próprio pai do prótigo disse, Alegre-se comigo porque este é meu filho que estava morto, mas hoje vive. De estado de pecador para homens santificados. Pastor, e por que a questão da vestimenta, lavar as vestimentas no sangue do cordeiro? Um esforço permanente para permanecer da maneira que Deus quer. Nós somos limpos. Um esforço constante para que nos mantemos íntegros, para que mantermos a nossa vida do jeito que Deus deseja, em estado de santificação e honra. E isso é uma responsabilidade pessoal. Está lá no capítulo 4, se não me engano, de 1ª Tessalonicense 4, 3. Cada um saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. 1ª Tessalonicense 4, 7. Diz, Não vos chamou Deus para imundícia, mas para santificação e honra. Ou seja, há uma responsabilidade individual de quem serve a Deus. Uma responsabilidade minha que não pode ser transferida para você. Uma responsabilidade minha que eu não posso transferir para o pastor Elias, para o pastor Flamarion, é uma responsabilidade pessoal de cada crente. A salvação é anunciada a todos, mas o ato de se manter salvo é individual. Vou repetir por mais uma vez. A salvação está disposta e liberada para todos, mas uma vez salvo. A responsabilidade de se manter salvo é pessoal e intransferível. É você que vai ter que lutar pela sua salvação. É você que vai ter que manter as suas vestiduras limpas diante de Deus. Por qual propósito, Trovão? Eu tenho que manter as minhas vestiduras limpas diante de Deus. E olha para cá. Não é essa daqui que você está vendo. É aquela que Deus sabe, aquela que está em minha alma. Aquela que está no meu espírito. As vestes que me vestem diante de Deus. É essa que deve, que eu devo me preocupar em manter limpa diante de Deus. Porque olha para mim. Eu posso me manter limpo diante de você e não ser limpo diante de Deus. Mas certamente, se eu sou limpo diante de Deus, certamente eu também serei diante de você. Essa responsabilidade deve ser exercida por cada cristão. A salvação é individual. E o desejo de se manter limpo e se esforçar para se manter limpo deve estar continuamente em transeco dentro de nós. É uma responsabilidade pessoal deixar as nossas vestiduras brancas diante de Deus. Lembro-me que numa parábola da festa de um noivo na Bíblia, todos os convidados tinham um traje para entrar naquela festa. Quando de repente, o noivo, o dono da festa, olhou e disse amigo, como você entrou nessa festa com esses trajes? Sabe que este não é o traje de um convidado? E a ordem do noivo foi tira ele daqui. Amarra ele de pé e mão atada e lance ele nas trevas exteriores. Ou seja, não conseguiremos enganar de fato por muito tempo. Porque os homens nós enganamos. As pessoas nós enganamos. Mas o dono da obra, o dono da festa, o dono do céu, ninguém engana. E naquele dia, haverá uma surpresa muito grande. Pessoas que não velaram pela sua salvação. E não haverá desculpa naquele dia. Porque olha pra cá, Deus não aceitará desculpa sua. Eu saí do evangelho por causa do pastor. Eu saí do evangelho por causa do pregador. Eu saí do evangelho por causa de fofoca. Eu abandonei a igreja por causa de problemas. Olha pra mim, Jesus não abandonou a cruz por causa de escárnio. Jesus não abandonou o calvário. Porque ele zombava. Ele permaneceu até o final. Sabe por que a mulher de Ló foi transformada em estátua de sal? Porque na hora de libertar, se livrar ela e a sua família de Sodoma, Deus livrou todo mundo. Mas sabe qual era a ordem de Deus pra aquela casa? Ninguém olha pra trás com saudade de Sodoma e de Gomorra. Porque quem olhar vai sofrer o juízo. Ela já estava na montanha de Zoar com sua família. Mas parece que ela sentiu o cheiro do enxofre e do fogo. O calor do fogo e o cheiro do enxofre. E ela olha pra trás. E na mesma hora, ela é transformada em uma estátua de sal. É Deus mostrando que cada um tem responsabilidade com a vida que tem diante dele. Você pode pregar salvação para o seu filho, mas a salvação dele é individual. Seu marido pode pregar salvação pra você, mas a sua salvação é individual. Estou perdendo a minha fé por causa dos outros. Quem tem que esmorecer sua fé não são as pessoas, mas quem tem que fortalecer sua fé é Jesus. Você não pode se esmorecer por causa das pessoas. Ei, eu não estou nem aqui entrando no mérito do verso 15 que ficaram de fora os cães, os idolatras, os feiticeiros, os que se prostituem, os adultos e os mentirosos. Porque dentro da igreja também não vai subir para o céu quem se prostitui. Não vai subir para o céu quem vive no adultério. Não vai subir para o céu quem vive na fornicação. Você pode ir para tudo que é igreja. Hoje tem igreja para tudo quanto é gosto. E olha pra mim. Nunca será na igreja que tu congrega meu pastor deixa. Nunca será meu pastor deixa. Sempre será a Bíblia permite. Acabou a glória a Deus agora. Sempre será a palavra de Deus em primeiro lugar. Nunca será uma palavra humana. Sempre será a palavra de Deus em primeiro lugar. Não adianta dizer olha pro trovão. mudou o século. Já estamos no século XXI. Muda a cultura. Muda a moda. Muda o carro. Muda a cor. Muda os móveis. Muda o cabelo. Muda a roupa. Mas a palavra de Deus é a mesma. A palavra de Deus é a mesma. Oh glória. Oh glória. No evangelho não tem jeitinho. No evangelho é sim, sim, não, não. O evangelho é verdade ou mentira. É porta estreita ou porta larga. É bode ou ovelha. É joio ou é trigo. É falso ou verdadeiro. É céu ou inferno. É pra onde você quer ir. E quem você quer ser. Aleluia. Olha pra mim. Tem gente aqui. Que ele tá tão aficionado às coisas da terra. Trovão, eu preguei sobre a terra. Mas seu coração não pode tá aqui. Deus pode dar tanto ouro pra você. E fazer você nadar em cima dele. Mas seu coração não pode tá naquilo que Deus te deu. E vou falar da glória só se tu pegar. Nada do que Deus te dá por fora entra no céu. Deus pode colocar dez ferrados na tua garagem e nenhuma delas entra no céu. Deus pode te dar a mansão mais espetacular de governador Valadares. Essa mansão não entra no céu. Deus pode dar bilhões na sua conta bancária. Esses bilhões não entram no céu. O que Deus te dá na conta, no bolso, na casa, não entra no céu. Mas o que Deus injetou na sua alma. Essa presença poderosa. Eita glória. Pega na mão da pessoa que tá ao celular e diga assim. O maior tesouro que Deus deu a você. Não foi na sua mão. Foi dentro da sua alma. Tendo o direito de você ser salvo. Aleluia. 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 Olha para o teu irmão, diga assim, nessa última hora, as coisas no mundo vão piorar cada dia mais. Na igreja também. Porque na igreja, com mais frequência, aumentarão os escândalos. Aparecerão os bodes. Aparecerão os joios. Mas é você que tem que decidir quem você será nesse meio. Aparecerão os joios. Glória a Deus. Ó. Vou te falar ainda agora, se você quiser. Não fique pensando que Deus tá preocupado com todo mundo. Não, mas se for assim, muita gente vai pro inferno. Opa. No dilúvio, sabe quantos Deus salvou? Apenas oito. O resto tudo foi ajuizado. O céu. Não é pra todo mundo. O céu é pro fiel e pro salvo. Abre a boca pra dar glória. Ou vai ficar de boca. Eu vou voar aqui hoje. Eu já tô sentindo a presença de quem me trouxe. Cadê você que vai abrir a boca pra dar glória pra Jesus de Nazaré? Você tá sentindo a presença de Jesus aqui? Ó glória. Eu tô sentindo a presença desse Deus aqui. Aleluia. Dá uma olhadinha no... Depois tu lê Apocalipse 22. E dá uma olhadinha na Cidade Santa. Vai ver o cumprimento da Nova Jerusalém que desce do céu pra terra. Tem dois mil e duzentos e poucos metros de comprimento. Ó glória. Ou seja, de quilômetros. Mais de dois mil e poucos... Mais de dois mil quilômetros de comprimento. O mesmo tamanho de comprimento é de altura. Mas eu falei, Senhor. Essa cidade que vai descer do céu. Ela não cabe em todo mundo aí dentro. E Deus falou, é isso aí, trofão. A Nova Jerusalém não cabe em todo mundo. Mas ela cabe os salvos dentro dela. Ó glória. Ó glória. Cadê os lavados e remidos pelo sangue de Jesus de Nazaré? Olha pra mim. Alguém aqui sabe a hora que a trombeta vai só? Sim ou não? A NASA agora já está espantada. Não tem uma semana... Que a NASA descobriu outro buraco muito grande no espaço. Agora são dois. Que está além da atmosfera. Os crentes, quando for arrebatado, vai ter que quebrar a gravidade. Porque a gravidade para a cometa. Para a foguete. Mas quando os crentes for arrebatados, não vai parar os crentes no ar. Alguém sabe a hora que a trombeta soa, sim ou não? E se a trombeta soasse agora, você subiria ou ficaria? Se você morresse agora, você ia para o céu ou para o inferno? Você está flertando com a sua salvação? Ei! Você está passando dificuldade, não está? Mas essa igreja que você está aqui, tem um ar-condicionado que te dá conforto. Tem um banco que te dá conforto e não deixa desconforto. Mas no inferno não tem conforto. No inferno não tem conforto. Tem sofrimento constante. Você está brincando? Tem milhões de pessoas de todas as épocas e de todas as idades lá embaixo agora. Questão de forma consciente lá embaixo, clamando. Peça a Lázaro que molhe a água na ponta do dedo. Ah, o dedo na ponta de uma álcool. Coloque água na ponta do dedo e me refresca a língua. Porque eu estou atormentado nesta chama. Tem gente lá embaixo que está em plena consciência de onde se encontra. Assim como aquele que está no céu também sabe onde está. Olha para mim. Você não está dentro de uma igreja assim ou não? E se daqui você saísse dentro de um caixão, você iria para onde? Vai ficar de fora os cães. Os feiticeiros. Olha para mim. Você que um dia vai na igreja e outro dia vai no bruxo. Uma hora você está na igreja, outra hora você está na macumba. Você não decidiu qual Deus você quer servir, não? Só que a Bíblia diz que o Deus do feiticeiro, com D maiúsculo, o texto está dizendo. Apocalipse capítulo 15, 20, verso 14 e 15. O texto diz que serão lançados no lago de fogo e enxofre, Satanás, a morte, o inferno e seus anjos serão lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. O diabo vai sofrer um dia. E como é que você consegue servir? Está na igreja e depois está na macumba. Essa vida que você está levando não está certo. Dobre o joelho aqui e fale, Deus me dá meu marido. Se Deus não te dê teu marido, você vai pedir ajuda ao Espírito? Ou você assume um compromisso de verdade? Isso aqui não é shopping, isso aqui não é lazer, isso aqui não é entretenimento. Isso aqui está falando sobre a sua salvação. Isso aqui não é um local onde pessoas se reúnem, batem um bate-papo. Olha, semana que vem eu vou estar aqui e a gente vai se encontrar. Isso aqui não é um local de encontro. Isso aqui é um local de gente salva, de adoradores, que veio para adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu vou terminar porque não tem mais tempo. Mas eu quero te perguntar aqui essa noite. Não dá mais tempo de flertar. com a sua salvação. Jesus quer salvar pessoas aqui hoje. Sua vida está defiando a cada dia. Você está adoecendo mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. O diabo está tentando só ter um aval para te levar para o inferno. Mas Deus te trouxe aqui porque quer salvar a sua alma aqui hoje. Tem alguém aqui nessa noite que deseja entregar sua vida para Jesus? Trovão, o senhor quer que eu entre para a igreja? Não, você já está nela. Eu quero que você venha para Cristo. Entregar sua vida para Jesus. Aonde está a primeira pessoa que quer entregar sua vida para Jesus? Eu quero orar por você. Fique de pé. Onde está a primeira vida que quer vir aqui no altar para me orar por você? Vou falar o que todos já conseguiam ver Mas eu demorei para perceber Eu estava longe Você estava Eu te rejeitei Em troca recebi Me senti sozinho Me tornou seu filho Fez de mim sua morada E eu disse És bem-vindo Não me abandonou Todas as vezes que eu caí Pastor Eu falar pra você me ouvir E ficar feliz E ficar feliz E ficar feliz E eu E eu vaguei O mundo afora Mas não encontrei O que tenho agora Agora Eu tenho você Eu tenho você Só tenho você Oh glória Cante Eu vaguei E eu vaguei O mundo afora O que tenho agora Eu tenho você O que tenho agora E aí